Turma, de volta ao quadro que eu inventei Uma dose, uma história É o que eu achei aqui a cachaça de hoje, ó Poderosa Essa é uma das histórias mais tristes que eu tenho Aconteceu de verdade Simulação Eu quando estava solteiro, estava indo para São Paulo de ônibus E sempre nós conheciamos no direct do Instagram Sempre, não sei o que, e não sei o que E não sei o que, e não sei o que E a menina começou a puxar assunto Então eu entrei no ônibus para ir fazer show em São Paulo Ela puxou assunto, e não sei o que Oh, que legal E começou a ficar uma conversa valenciosa E eu, estava percebendo que ela estava querendo Minhas genitárias É genitárias que chama, não? Porque o que eu não entendi da conversa Ela estava querendo me embulinar Ia conversando direct do Instagram Direct do Instagram, direct do Instagram Conversando via, conversando via Peguei o WhatsApp da menina, desde o ônibus Nós conversando Ela, vou te ver em São Paulo Eu falei, não sei o que A conversa foi esquentando E eu, seis horas de ônibus para São Paulo E nós fumei, a conversa foi esquentando E papapá Falei, manda a foto, seis Só, só Só da berola aqui, ó Só daqui Ela falou, não Eu quero a foto do seu pau Ela queria uma foto do meu pau Eu falei, mas minha senhora Como assim, me manda o seu Ela falou, não Eu quero a foto do seu pau Eu quero Me mande uma foto do seu pau Que eu mando o que você quiser Meu Deus Quando ela falou para mim Que mando o que eu quiser Abriu-se um leque Imaginado na minha cabeça Que eu falava Se eu mandar a foto da Rula para ela Ela manda o que eu quiser É o que eu quiser Ela vai mandar para mim Eu falei, porra Aí comecei a caçar Eu não tinha a foto da Rula Porque eu não sou uma pessoa imoral Embora pareça Eu não sou imoral Aham Sim Comecei a caçar a foto da minha Rula Não tinha Falei, puta que pariu Eu vou no banheiro E do meu lado Não tinha como eu ter tensão Para tirar a foto da Rula Porque do meu lado Tinha um velho comendo salgadinho Como que eu vim me esquentar Eu preciso me esquentar Com licença Com licença eu vou no banheiro Eu fui no banheiro antes Tentei esquentar E não ia Porque estava fedor de bosta do cão Porra, e ela Cadê a foto do pau? Cadê a foto do pau? Cadê a foto do pau? E eu desesperado Entendo um grupo de putaria Que os comediantes nós temos Todo mundo tem Esse é um grupinho de sacanagem Porque um grupo de putaria É só foto de pau Nunca vi Achei a foto do pau Do amigo meu Comediante Afonso Padilha Não está acontecendo O que eu acho que está acontecendo Não sei como a foto do pau do Afonso Foi pra cá desse grupo E eu achei um pau legal Um pau veúdo Um pau de respeito Era um pau legal Eu falei Vou encaminhar Só Lá Encaminhei a foto pra folha Ela foi um monstro Começa Que pau incrível E começou a mandar foto pra mim Dos seios Foto da pélvice Pélvice é uma feminina Foto dos gringos Foto do piqui E foto Depois do show Ela falou Quero ver esse pau Vivo Ela foi nos dois de São Paulo E nós fomos pro hotel Ela querendo ver o pau Vivo Entrando no hotel Essa menina já começou A sarra Ela aqui De unhada E o pau torana E o pau torana E o unhada E mão na pélsica E mão na chapeleta E o pau torana Ela baixou a calça Aqui Se preparou Quando ela pegou Ela falou Será? Esse pau Não convém Com o pau da foto Ai que burro Dá zero pra ele Falei Como assim Mas não é o pau da foto Eu falei Mas é que Na foto Era uma imagem Meramente ilustrativa E eu Homem é burro Porque eu caí na besteira De contar isso No grupo de puta Que a gente E os comediantes Contei pra todo mundo Resumindo Moral da história Hoje eu sou conhecido No grupo Como Pau Consignado